Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar uma receitinha que é bem legal para a gente servir quando os amigos vêm em casa ou com uma entradinha, um petisco de final de semana. Hoje a gente vai fazer pastel. Hoje eu vou usar essa massa de pastel aqui pronta, que a gente já compra assim, ó, ela é fresca. Agora, eu peguei também um creme de leite e eu já tinha um frango desfiado. Eu coloquei o creme de leite, pus uns temperinhos, um cheirinho verde para ficar bem gostoso. Se você não tiver o frango desfiado em casa, fique tranquila, porque em um monte de supermercado, na Swift, eu sei que vende. Então se você quer uma coisa assim mais rápida, já compra o frango desfiado, só tempera ele, mistura com o creme de leite que já fica um ótimo recheio para o seu pastel. Bom, gente, agora eu vou montar então os pastéisinhos, tá? A massa, olha, ela vem assim, com esse plastiquinho, tá? É importante não tirar o plastiquinho até a hora de fritar. A massa também tem que ficar meia hora fora da geladeira, assim, em temperatura ambiente. Se você quer usar ela antes, ela pode quebrar. Então é melhor você esperar realmente o tempo que diz na embalagem, que é meia hora. Então agora a gente pega aqui, pega um pouquinho aqui de recheio. Lembrando que eu fiz de frango, gente, mas vocês ficam à vontade para fazer de carne moída com queijo, de calabresa, o recheio que vocês preferirem. É bom não colocar bem próximo das bordas, nem aqui no finalzinho, porque senão ele não fecha. E detalhe, se colocar muito o recheio, ele também não fecha, tá? Então a gente pega aqui, faz assim, primeiro gruda aqui as bordinhas. Aí então depois que a gente grudou, a gente vem assim com o garfo, ó. Bem facinho, bem prático. E rapidinho ele fica pronto. Ó, aqui ele ficou um pouquinho pra cá, não tem problema, a gente dá uma puxadinha. Prontinho. Aí a gente deixa reservado aqui, até terminar de fazer todos. Quando a gente for fritar, então, só lembrar de tirar o plastiquinho. Bom, gente, então agora eu já montei todos os pastéisinhos, tá? Essa embalagem, ela vem com 500 gramas. No total, ele veio 14 disquinhos. Fiz 8 disquinhos e ainda sobrou 6 pra uma próxima vez. Então eu vou aproveitar aqui e vou congelar. Eu já tô esquentando o óleo, o óleo tem que tá bem quente. Tomem cuidado, viu? E além disso, eu também testei na airfryer. Olha que delícia que ele ficou. Ficou bem gostoso, ó. Tem outro aqui na minha airfryer. Ficou uma delícia. Vou até experimentar, ó. Hum! Hum! Tá bem crocante. Vamos lá para os pastéis? Então agora, eu vou tirar esse plastiquinho e vou pôr aqui. Põe assim, bem devagarzinho. Ó, o óleo ainda tá um pouquinho frio, mas vocês vão ver que ele vai fritar. Então, gente, agora ele já tá fritinho assim. Vou tirar ele aqui da panelinha, ó. E vou pôr aqui e vou pôr os próximos. Bom, agora eu já fritei todos os pastéis. Esse, então, foi o que eu fiz na airfryer, ó. Ele ficou assim, bem crocante, como vocês podem ver a massa. E tá bem recheadinho. E agora eu vou abrir um desses que eu fritei. Vamos ver. Crocante ele tá. Ó, gente. Ele ficou bem recheadinho. A massa cozinhou bastante. Eu consegui fazer todos esses pastéis com apenas meio quilo de frango desfiado, tá? Então, é legal. Uma entradinha. Um dia pra gente comer descontraído, né? É... Achei que ficou bem gostoso os pastéis. A gente já até comeu, né? Se vocês viram, sumiu aqui o... A gente já até experimentou. Então, ficou bem gostoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, curte aqui. Encaminha pra aquela pessoa que acha que é difícil fazer pastel. Então, um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão.